Música Beleza então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série de Rádio Vestela Para o episódio número 42, e bem, vamos continuar então com a história aqui da nossa querida Vamos ver qual que vai pegar aqui da Cherry Ah, você é uma salva-vidas? Eu nunca imaginaria Nunca teria sido capaz de entregar esse último item sem você Cherry Não se preocupe com isso, pelo menos é o mínimo que eu poderia fazer Eu sempre dependo de você para as minhas cartas Então estou tão feliz em ajudar quando eu possa Obrigado, eu aprecio, bem então, é melhor eu ir Olá hein, você veio? Quem é aquele cara? O que ele estava te agradecendo? Ah, ele é o garoto das entregas da cidade Ele estava tendo problemas entregando um item para alguém Estava com... Endereçado para Lin Mas ninguém tem esse nome em Nehmea Mas seu nome... Esse nome Lin parece familiar Eu acho que é provavelmente para mim Mas não há como ele puder saber isso Devemos entrar O que será que ela recebeu aí? Ai meu Deus Ai meu Deus Você não tem que se preocupar com os meus pais Eles ainda estão no trabalho Então, o que devemos fazer com o pacote? Vamos dar uma olhada Depende de você Você está curioso para saber o que está dentro também, não é? Vamos dar uma olhada Ok Há uma carta E um... Ah... Não é pingente É... Presilha Essa é uma que eu estava usando Quando eu estava no acidente na minha cidade natal Eu pensei que eu tinha perdido aquele dia Junto com minha memória Mas eles aguardaram todo esse tempo Por eles, quer dizer, seus pais em chatola enviaram? É Eu costumava armar essa presilha É bom tê-la novamente Você leu a carta? O que a carta diz? Você leu a carta? Eu ainda não li a carta Eu estou com muito medo Se eu a ler Eu posso começar a questionar minha decisão Eu posso começar a querer Estar com os meus verdadeiros pais ao invés disso Vamos lê-la juntos Eu ainda acho que você deveria lê-la Vamos lê-la juntos Ain Eu sei que você diria algo assim Muito bem, então Eu irei a ler Eu irei a abri-la, ok? Ok Para a nossa amada Lynn Primeiro de tudo Estamos tão felizes que você ainda está viva Estamos muito felizes em receber sua carta Aprende uma razão pela qual você não pôde vir nos ver em pessoa E escrever uma carta ao invés Talvez você tenha encontrado um novo local para viver Com uma nova família cuidando de você Então não iremos forçá-la A nos encontrar se você não quiser Nós queremos que você seja feliz com sua nova família E tenha amor por sua casa Pela casa que você tem agora Mas se você mudar de mente algum dia E decidir que gostaria de se encontrar Então por favor, volte para nós em chatola Ainda há uma casa para você aqui Estaremos esperando Prontos para aceitá-la De volta com braços abertos Com sua irmãzinha Lugli Esse é o fim Soa com os pais magníficos Como se sente lendo isso? Ain O que eu devo fazer? Meu plano era somente deixá-lo Saber que eu estava bem E partir depois disso Eu pensei que seria o suficiente Somente saber que vivíamos sobre o mesmo sol E eu não iria querer encontrar com eles Mas eu Você deveria encontrar com eles Você deveria fazer o que seu coração te diz Que nada diz que Também é um modo de falar Por mais que ela encontre Os verdadeiros pais dela Ela não é obrigada a ir morar com eles Pode, né? Tipo, ela tem uma outra família agora aqui Uma outra família que criou ela Eu consigo imaginar a confusão Eu nunca Não consigo nem me imaginar Numa situação dessa Mas, né? Eu quero me encontrar com todos Minha mãe, meu pai, minha irmãzinha Eu quero dar abraços E sentar e conversar com eles Toda noite Tipo, uma questão Por que ela não vai com a família dela Para a chatola, tá ligado? Iremos Levar você então O que eu falei, porra! Hã? Eu pensei que estava no trabalho Nos desculpe, Cherry Nós iríamos dizer a você Sobre sua memória Quando você melhorasse Mas nós não esperássemos Que você descobrisse Seus verdadeiros pais Tão rapidamente Me desculpe É minha culpa Por ir e procurar por eles eu mesma Somos quem Deveria estar se desculpando Nos desculpe que não o descobrimos Não, não é isso Eu me sinto mal Que eu já tenho pais E ainda assim Eu ainda quero encontrar Com meus outros pais Em chatola Está ok, Cherry Mesmo que sua memória volte E mesmo que nós não sejamos Seus verdadeiros pais Você ainda é a nossa filha E isso não mudou Se estiver preocupada Com o seu encontro Com seus pais em chatola Possa machucar Nossos sentimentos Não se preocupe com isso É, está bem Em fato Eu acho que seria amável Que você Tivesse quatro pais Ao invés de dois Mãe Pai Vamos para a chatola Bem, eu acredito Que é um pouco tarde Para dizer que estamos Em casa agora, né Mãe Pai Eu quero ir para a chatola Ok É que Uma questão É Nesse jogo Infelizmente O modelo dos personagens É assim, né Você não tem como Ver a diferença De uma criança Para um adolescente Para um adulto Tá ligado Ou é criança Ou é adulto Não tem um meio termo Não tem um tipo Saco Um jovem Não, não tem um adolescente Um jovem adulto Uma criança talvez Um pouco mais velha Ou é criança pequena Ou é adulto Os modelos Isso É, ou velho também, né Mas Ele já é um pouco a mais Então é Então não dá para saber Necessariamente Às vezes a Cherry Tem uma, tipo Não é uma idade Avançada, né Tipo Sei lá Uns 20 anos Às vezes ela está Num, sei lá 15, 16 Manja Que É uma idade de merda Mas Saca E não dá para a gente saber Pelo modelo Mas Ok Eu estou reclamando muito Nesse vídeo, né Mano Vai tomar no meu cu também Desculpe Eu quis convidar você Para agradecê-lo Mas acabei Você me acabou Me ajudando novamente Mãe e pai Estão empolgados agora Eles estão ocupados Planejando nossa viagem Para a chatola Eu espero que não seja Muito estranho Encontrar meus pais E eu espero que me dê bem Com a minha irmãzinha Eu tenho certeza Ficará bem Ela gostava Que ela tivesse Uma irmã mais velha Sério Eu acho que eu terei Que ir Ser uma irmã mais velha Para ela Então, não é? Nesse caso Estive me perguntando Como os meus pais Em chatola Entregaram essa carta Para mim Você não disse A eles Que eu estava Nemeia Então, como? Hum? O que é isso? Estava dentro da carta? Ah! Olha É a concha Essa coisinha Encontrou seu caminho Para a carta De alguma maneira Eu tenho o sentimento De que sabia Que ela estava fazendo O que? Uma pétala? Uh! Ok! De Cherry Blossom Tricks Né, mano? Literalmente De Cherry Blossom Tricks Ok Cara Da hora Pra caralho Não temos mais Nada aqui Para a gente Fazer Não Não Eu não queria Ter feito isso Fucking hell Perdi Botão errado Tá Eu tenho 7600 grila Então é Eu tenho que Que ver O que eu vou comprar Cara O que eu vou plantar Na minha fazenda Eu tenho que comprar Na realidade Uh! Pera É! Vai ser mais rápido Se eu só for Para a minha casa Eu tenho que comprar Comida Vou aproveitar Comprar comida Para a minha Galinha Aí Para o meu Outro bicho Lá Porque né Vai estar em falta Daqui a pouco Então E aí Eu não vou trazer Para a gente Para você não Vamos lá Não General store Piveto brincando Não É para cá Ok Toto taco Toto taco feed Com sementes Com sementes Tá E na outra Cidade ali Não faz diferença Nenhuma Porque Só tem sementes Daquela estação Ali Por enquanto Então Vamos ver 2 mil reais Eu tenho Para gastar Não tem tomate Aqui né Mano Tem bellhop E tem paprika Tem alguma coisa Muita coisa Tá ligado O que dá para mim fazer Bem De qualquer maneira Vamos fazer o seguinte Eu sei que tem Uma quest No farol Acredito que Só É Deixa eu dar Uma olhada Eu acho que Não liberou Nada Pro Na mystery store Eu acredito Que não tenha Mudado nada Aqui Deixa eu dar Uma olhada Ok 11 Então tá Faltam 4 Conelo dolls Beleza Eu consigo Esse Accessory Synthesis Eu não sei O que isso Significa Vamos aqui No Hein Que Tá do lado Do farol Praticamente Eu não sei Eu não sei O que significa Isso aí Esse Accessory Synthesis Jar Será que dá para Encriar Ou talvez Melhorar Os acessórios Que daí Compensa Eu voltar E comprar Acessórios Né Das outras Cidades Que eu ainda Não comprei Você realmente Não irá voltar Eu estive tentando Arrumar o farol Todo esse tempo Algumas pessoas Até foram Jeitiz o suficiente Para ajudar Mas nós Não podemos Continuar Sem você Pai Por favor Volte Eu não posso Acreditar Que você Me seguiu Todo esse caminho Só para Me trazer Falar disso De novo Quantas vezes Eu devo dizer A você Eu não irei Voltar Mas Por que não Mas você É o Lighthouse Keeper Por que não Como isso É problema Seu Quem é você Ele é uma Das pessoas Que me ajudou A reparar O farol Bem Você não precisa Se incomodar Não é uma questão De arrumar O farol O que quer dizer Esqueça O farol De chatola Está morto Irá tomar Irá demorar Para mim Mais do que uma vida Para pagar Por esse pecado Que pecado Pagar pelo que Você pode nos dizer Pecado é para eu Carregar Em meus próprios Ombros Se você Arrumar o farol Você está arrumando O farol Então você pode Fazer o que Você quiser Com ele Você será O Lighthouse Keeper Esse não é Mais o meu Trabalho Mas pai Somente Aceite Por que ele é Tão teimoso Que pecado Ele estava falando De que pecado Ele estava falando Não tenho ideia É a primeira vez Que eu escutei isso Ei Se não se importa Poderia me encontrar Mais alguns materiais Por favor Sobre Essa Apagação de pecado Ou o que Quer que ele esteja falando Sobre Eu poderia Como filho dele Mas Talvez alguém Como você Que com uma Perspectiva Forasteira Possa ser capaz De ver as coisas Mais claramente Muito bem Eu irei tentar Obrigado Você provavelmente Irá receber Alguma informação Ao falar Com as pessoas Em chatola Os pecados Do Lighthouse Keeper Me dei saber Se você encontrar Algo Beleza Tem que falar Com duas pessoas Sobre Touga Tá Uma tá aqui Na frente A outra Tá na praia Então Suave Ah é você De antes Você viu O Lighthouse Keeper Novamente Desde então Ah então Os rumores É na verdade Mas isso é Tão fora dele De personagem Pra ele Deve haver Algo por trás Se eu tivesse Que adivinhar Eu diria Que foi o Incidente de Lorelai É Faria sentido Muitas pessoas Foram afetadas Por ele Talvez ele Foi pego Nisso também Tanto Que cai Tem acontecido Soa como Se fosse Bem sério Para afetá-lo Dessa maneira Ah droga Melhor irmos Nós Temos que Estar pescando Por mais Que quisermos Saber mais Sobre O Lighthouse Keeper Não podemos Entrar no caminho Não podemos Deixar isso Entrar no caminho De nosso trabalho É Temos que ir Boa sorte Muito obrigado Então tá Tem mais Uma Pessoa Para Ali Ok É a Velhota Ah Jovem Um jovem Você quer falar Com a velha Eu O Lighthouse Keeper Entendo Sim Eu escutei Dele Eu escutei Que ele Está indo Para Ardine Muito Recentemente Eu não Sei qual Exatamente É a razão Mas deve Ser uma Boa Por que Mais Ele iria Todo Caminho Para Uma Área Fria Por Quanto Própria Eu Sei Que Eu Não Iria Isso É o Que Eu Sei Espero Que Ajude Ajuda Feliz Em Escutar Isso Boa Sorte Ok Parece Que Touga Está Em Ardine Vá Procurar Touga Em Ardine Então É Por Isso Que Essa Quest Liberou Agora Porque A gente Acabou De Liberar Ardine Então É Mendiga Depois Eu tenho Que Ver O que Isso Faz Exatamente Então Vamos Ver Onde Ele Se Encontra Tá Tem Duas Quests Aqui Em Ardine E Ele Está Ali Em Cima Então Beleza Eu Não Acho Que Eu Vou Já Pegar E Começar A Fazer As Quests Mas Eu Pega As Quests Mas Não Sei Se Eu Vou Focar Em Fazer Elas Pelo Menos Mas É Vamos Ver Obrigado Pelo Seu Tempo Honestamente Por Por Não Se Precupe Com Isso Obrigado Por Vire Todo Caminho Até Aqui Tchau Agora Será Que Alguém Se Acidentou Porque Ele Não Tava Cuidando Do Farol Você O O O Está Fazendo Aqui Rog Me Pediu Para Descobrir Sobre Você Você Desatou Todos Os Detalhes Eu Vejo Rog Quer Enfiar O Seu Nariz Nisso E Ele Colocou Você Para Fazer Isso Por Ele Você Conhece Aquela Senhora O Que Vocês Estavam Falando Você Conhece Aquela Senhora É Escute Isso Não É Problema Seu Eu Irei Falar Com Rog Eu Mesmo Mais Tarde Ok Desculpe Que Ele Te Enviou Atrás De Minha Aqui Rog 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 Estou Tentando Seu Melhor Sozinho Não Podemos Arrumar O Farol Sem Você Por Que Está Sendo Tão Teimoso Você Não Pode Se Aposentar E Deixá Quebrado Por Que Estou Tão Teimoso Porque Estou Com Medo De Ligar A Luz Novamente Eu Disso Demais Eu Irei Voltar Para A Chatola Hum Com Licença Você Poderia Falar Com Você Por Um Segundo Desculpe Incomodá-lo É Somente Que Eu Vi Você Falando Com Tolga Você O Conhece Eu Na Idade Queria Falar Com Você Também Devemos Sentar Em Algum Lugar Quente Conversar Para Conversar Verdade Eu Explorei As Casas Daqui Na Mano Traz Itens Entendo O Filho De Tolga Está Tentando Reviver O Farol Mas Tolga Está São Teimoso Mas Rog Não Pode Fazer Isso Sozinho Pobre Garoto Está Tentando Realmente Duro Não É Tolga Te Disse Sobre Pagar Não É Mesmo Seu Pagamento Tenho Certeza Que Ele Está Fazendo Isso Por Mim Bem Pelo Meu Filho Seu Filho O Que Exatamente Tolga Fez Você Você Meu Filho Costumava Ser Um Pescador Em Chatola Mas Um Dia Ele Morreu Repentinamente No Acidente De Barco Ele Estava Sendo Irresponsável Ele Foi Pescar A Noite Mas Ele Ainda Era Muito Inexperenciado Para Isso Inexperenciado É Acho Que É Certo Ele Deve Ter Ficado Desesperado Porque Lorelai Estava Fazendo Mais Duro Pegar Peixes Naquele Momento Tolga Provavelmente Estava Nervoso Também Tolga Estava Lá No Acidente Como Tolga Se Encaixa Na História Tolga Estava Lá No Acidente Tolga Era Quem Controlava O Farol Quando Meu Filho Foi Pescar Seu Filho Estará Seguro Enquanto Eu Estiver No Farol Iluminando Seu Caminho Foi O Que Ele Me Disse Ele Sente Responsável Pelo Acidente Eu Não Acho Que Alguém É Responsável Por Ele Eu Tentei Dizer A Il Isso Todos Estão Tentando Seu Melhor Para Sobreviver Aquela Noite Meu Filho Ele Foi Um Acidente Tolga Não Irá Escutar Tolga Não Pode Se Perdoar Por Favor Faça Algo Para Ajudá-lo Eu Tentei O Melhor Mas Minhas Palavras Não São Suficientes Para Chegar Até Ele Meu Filho Sempre Costumava Chamar O Farol De Chatola Como O Farol Da Esperança Ele Não Iria Querer Vê-lo Assim Com Suas Luzes Apagadas Eu Irei Fazer O Posso Eu Duvido Que Ele Escutar A Minha Entretanto Eu Farei O Que Eu Posso Depende Você Agora De Volte A Chatola De Garog Que Descobriu Ok Aqui Tem Um Item Não Beleza Bem Pera É Já Estava Indo Para o Lugar Errado Vamos Ver Se Conseguido Consigo Pelo Menos Terminar Essa Quest Do Farol E Eu Acho Que Tenho Voltar Para Nemeia Ainda Hoje Para Comprar Os Tomate Lá Né Que Aqui Não Vende Tomate Pera Será Que Aqui Vende Tomate Deixa eu Uma Olhada Nisso A General Store É Ali Beleza Deixa eu Dar Uma Olhada Nisso Se Aqui Vende Tomate Eu Acho Que Não Mas Não Custa Dar Uma Olhada Não Fall Winter Spring Winter Winter E Beleza Faz Parte Faz Parte Eu tenho que lembrar Na hora Que eu Voltar Para Casa Também De Oh Small Ice Core Quando eu Voltar Para Casa Eu Colocar Guardar Comida Né Atelier Dali Então Uh Não é O fim Da quest Ainda Caralho Você Descobriu Algo Sobre Meu Pai Você Diz A Rog O que Escutou Em Jardim Hum Eu Não Acredito Como Ele Poderia Ficar Quieto Sobre Algo Tão Importante Esse Tempo Todo A Senhorita Quer Ajudá-lo Ele Pode Escutar Se Vier De Você A Senhora Né Vamos Para A Taberna Tenho Certeza Que O Encontraremos Lá Nossa Cara A Trilha Sonora Desse Jogo É Absurda Não Mano Que Isso Cara É Muito Absurda A trilha Sonora Ok Pai É Você O que Deu em Você Por que Você Está Gritando Eu Escutei Sobre Tudo Eu Sei Por que Você Não Irá Voltar E Por que E O que Você Está Pagando Por E O Seu Pecado E Tudo Mais Rock Como Você Eu Sei Eu Não Sou O Lighthouse Keeper Então Eu Não Posso Saber Exatamente Como Se Sente Mas Eu Tenho Certeza Que Deve Ser Horrível Esmagou O Seu Espírito É Esmagou O Acidente Foi Tudo Minha Cu Mas Eu Não Acho Que Seja Uma Boa Razão Para Fugir Do Seu Papel Como Lighthouse Keeper Rock Eu Quero A Cidade Inteira Quer Que Você Volte Você Realmente Quero Deixar Todos Para Baixo Por Suas Razões Ego E Compensar Pelos Pecados Somente Se Beneficia Você Eu Não Vejo Qual Problema Com Isso Pagar Pelos Pecados E Pagar É Carregar Seus Pecados E Pagar Por Eles É Algo Bom Mas Pai É Hora De Seguir Em Frente Toda A Família De Todo Pescador Não Quer Ver A Luz Apagada Esse É O Seu Farol Da Esperança Anda Vamos Devolver A Eles O Farol Da Esperança Por Favor Sr. Tolga Faria Todos Felizes Estou Cansado As Pai E Pode Estar Muito Perdido Pergunto Se Conseguimos Falar Com Ele Eu Não Sei Conseguimos Chegar Até Ele Com A Idéia No Fundo Eu Realmente Acho Que Ele Iria Voltar Achei Que Ele Iria Voltar E Aceitar Seu Lugar No Farol Novamente O Pai Legal Que Eu Costumava Me Inspirar Iria Voltar Mas Não É Como Se Eu Pudesse Chegar Até Ele Se Eu Não Puder Chegar Até Ele Ninguém Pode Eu Estou Cansado De Esperar Por Ele Eu Só Irei Fazer Meu Melhor E Tentar Manter O Farol Eu Mesmo Rog Você Não Pode Existir Agora Rog Eu Irei Voltar Para O Farol Foi Mal Eu Tenho Que Conseguir A luz De volta Para As Pessoas Te Atol Mais Cedo Que Puder Isso Não É Como Eu Pensei Que Iria Tomar Conta Do Farol E Achou Que Ele Iria Herdar Do Pai Dele Recl Tenso Tenso Mas Realmente As Quests É Uma Maneira Muito Boa De Conseguir Dinheiro Entre Outros Recursos Mas Ok Vamos Para Nemeia Então Eu Vou Dar TP De Volta Para Casa Que Deve Ser Mais Rápido Eu Vou Comprar Too Much Eu Tenho Que Chegar Lá Antes Das Oito Eu Acho Então Vai Ser Bem Em Cima Nossa Se For Ainda Corre General Storm Ok Holy Tá Too Much Tá Tenho Que Deixar 3000 Então Tá Aqui Já Não Dá Aqui 4 685 25 Então Dá Dá Pra Comprar 27 Tomate 27 Tomate Né 27 É um Múltiplo De 9 Então Dá Pra Fazer 3 Sprinklers E Eu Não Vou Ter Que Molhar Os Tomate Se eu tiver Espaço Né Que Eu Acho Que Eu Não Vou Ter Talvez Eu Tenha Porque Eu Upgradei Para Invol 4 Talvez Eu Tenha Mas Tá Vamos Comprar Aqui 27 Tomate Grandes 27 Tomates Agora Vamos Para Casa Deixa Eu Dar Uma Olhada Já Em Se Eu Consigo Fazer Sprinklers Tá Eu Consigo Fazer 3 Beleza Usa Lorelight Tear Pra Me Chegar No Nível 2 Sprinkler Preciso Mais 5 Que Eu Não Vou Conseguir Tão Rapidamente Faltaria 2 Quests Em Chatola Ainda Pescar Daria Mas Vai Demorar Eu Gaste Um Dinheiro Muito Absurdo Com Esses Dois Aqui E Acho Que Só Também É O Que Tem E O Fear Daria Para Fazer Também Se Eu Quisesse São 4 Eu Precisaria De Mais Um Cara Mas Ainda Assim É Muita Grana Que Eu Vou Gastar Aqui Eu Vou Ter Que Esperar Para Poder Continuar Com A História Esses Dois Aqui Eu Dependo De Tempo Nem Comprei Eu Acho Que Garlic Então O Bom É Que Se Eu Comprasse Isso Aqui Também Seria Mais Rápido Mas Mas Ao Mesmo Tempo É Whatever Vamos Vamos Só Fazer Aqui O Sprinkler De Nível Dois Duas Horas Eu Vou Ter Que Plantar Amanhã Então Tudo Bem Tudo Bem Pra Falar Verdade Tá Então Vamos Fazer O Seguinte Vamos Dormir Já Eu Tenho Que Levar A Comida Para Os Meus Animais Eu Não Vendi Nada Hoje Que Merda Estina Nice Finalmente Cara Malando Finalmente A gente Vai Ter A Continuação Da Quase Da Estina Aparentemente Houve Outro Incidente Em Ardina É Uma Boa Oportunidade Para Nós Termos Uma Pista De Quem O Nosso Atacante Pode Ser Vamos Para Lá Imediatamente Esperarei Para Você Em Ardina Eu Estive Enviando Cardas Para Minha Verdadeira Mãe E Pai Antes De Encontrá-los Em Pessoa E Estou Tão Aliviada Que Eles Parecem Felizas Isso Provavelmente Seria Esperado Desde Que Eles São Minha Verdadeira Família Mas Eu Sinto Que Somos Totais Estranhos No Começo Mas Está Ok Eu Acho Se Pudermos Esquecer Sobre Quão Longe Quanto Tempo Ficamos Afastados De Começar A Fazer Novas Móli Juntas Então É O Suficiente Para Mim Obrigado Por Toda Sua Ajuda E Tá Vamos Então Guardar 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 A gente Vem Aqui Carinho Ovo E Guarda Que Carinho Comida Guarda Beleza Eles Conseguem Segurar Até Trinta Ou seja Conseguem Segurar Até Por Um Mês Pa No Tá Beleza Ok Aqui é um 3x3 Então Aqui Daria Para Mim Fazer Não Eu Ai Capita Tá Tá Gastei De novo Mano Stall Tá Aqui É uma Área Aqui Dá 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 Fazer Outra Então Já Tem Duas Áreas Pra Tu Mate Ok E Agora Eu Precisaria De Mais Uma Velho Então Aqui Só Tem Dois É Dá Pra Fazer Aqui Ok Ok Agora A gente Vai Plantar Dá Lhe Vai Tem Que Ver Quanto Tempo Demora Né Dá Lhe Dá Lhe Mas é Cara Só De não Prezar Regar Isso Aqui Nossa Senhora Vai Ser Tão Bom Depois Eu preciso Fazer Certinho Pra Toda Toda Minha Plantação Ser Automática Tá Ligado Eita Não é Nove Ah É Oito Mano É Oito Seu Animal É O Meio Não Conta Sua Mula Eu Esqueci Disso Cara Puta Mas Que Merda Tá Daria Pra Colocar Mais Um Aqui Se Eu Quisesse Tem Um Dois Três Tem Isso Aqui Cara Sai 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 Ok É Que Bosta Mano É Dá pra Colocar Um Aqui Também Tá Certinho Pra Esses Só Que Só Dá Pra Colocar Dois E Outra Aqui Vai Pegar Dois Iguais Então É O Melhor Seria Aqui Mesmo Tá Deixa Deixa Fazer Mais Um Aqui Cara 35 Minutos Mas É Vamos Tomar Conta Rapidinho É O Último Que Eu Vou Conseguir Fazer É Última Lágrima De Lorelai Que Eu Tenho Espero Que O Nível 2 Não Utilize Disso Né Mas Ok Deixa Eu Ver Se Completou Alguma Coisa Aqui Completou Já Estou No Paprika Já É Algo Já É Algo Daria Para Coletar Leite Logo Peixe Fear São Três Faltaria Mais Um Cara É Daí Eu Tenho Que Ver Se Vai Ser O Garlic Ou Alguma Outra Coisa Não Sei Mas Ok Deixa Eu Colocar O C Aqui É Então Eu acho Que Não Vai Regar Agora Infelizmente Que Por Hoje Não Rega Ele Não Molhou Nada Ainda O Canino Tonto Taco Né Não Apertar Nice Ok Menkla Eu Vou Estar Parando O Vídeo Por Aqui Se Você Gostou Do Vídeo Deixei Aquele Gostei Aquele Favorito Para Ajudar Na Divulgação Comente Embaixo O que Se Gostou Se Você Não Gostou O Que Você Não Gostou Para Poder Estar Melhor Para Os Próximos E Se Inscreva No Canal Para Estar Dando Aquela Força Para Estar Recebendo As Atualizações Lembrando Que Na Descrição Do Vídeo Temos O Twitter E Discord Do Canal Então Dá Aquela Colada Lá Mas É Isso Então Galera Valeu Falou Foi